E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, finalmente chegamos ao último vídeo dessa playlist. Esse é o vídeo número 15, tá? É o vídeo onde eu vou passar o macete para tirar as medidas das almofadas. Depois vai ser a apresentação, no finalzinho, a apresentação do estofado pronto, né? Aí só uma amostra do estofado pronto como ficou, beleza? Eu vou estar enzimando no decorrer desse vídeo mesmo, tá? Então seria o último vídeo. Não esquece, antes de qualquer coisa, deixa o seu like. Depois, qualquer dúvida, deixa nos comentários, beleza? Bom, galera, para a gente medir aqui, o primeiro macete é o seguinte, tá? A largura você não vai medir pela espuma, tanto que eu não vou nem dar a mínima importância à espuma aqui. A única coisa que eu vou usar da espuma para medir aqui é a altura, tá? Então a largura nós vamos medir o estofado, tá? Nós temos aqui 1,50m, então nós vamos fazer tudo. O estofado é 75, então vamos cortar com 77. Então 77 de largura. A profundidade nós vamos cortar pela profundidade do braço. Ficava com 67. A profundidade do braço bem certinho. Então nós vamos cortar com 69, tá? Então 77 por 69. E a altura é o seguinte, ó. Ela está com 16, praticamente 16 centímetros a almofada. Eu quero que ela fique com 14 a faixa. Eu quero que ela fique com 14, então ela vai ficar bem mais arredondadinha assim. Então eu vou cortar a faixa com 16 centímetros. Beleza? Você entendeu, velho? Ah, agora eu entendi! Nós já medimos a altura do encosto. E ele vai ficar com 50 centímetros. Eu vou passar aqui mais ou menos 5 centímetros aqui, tá? E subindo um pouquinho assim. 50 centímetros aqui. A profundidade dele vai ficar com 13. A largura é a mesma. Bom, cortando a espuma do assento, ela entra de novo esse carinha aqui, ó. Ou o cone de fio, se eu não viu nos vídeos anteriores, tá? Lá no vídeo do braço, se eu não me engano. Então, vamos cortar quadrado na medida de... Na medida que eu tinha passado, que foi de 77 por 69. Cortamos um quadradinho, daí tiramos as duas pontas da frente, ó. Só a frente, tá? Atrás continua quadrado. Ok? Então cortamos assim. Aí cortamos a faixa. Sempre o pé, sempre pra frente. Não esquecendo disso. Pé sempre pra frente, tá? E cortamos a faixa, que vai ficar com a frente redondinha e atrás quadradinha. Detalhe aqui, ó. O zíper, sempre é bom ele vir pra cá, mais ou menos a quantidade, um pouco mais a quantidade da espessura da espuma. Por exemplo, a nossa espuma tem 16 centímetros. Então, vamos jogar 10 aqui, ó, de zíper, ó. 10 a mais. Tá? Então o zíper vai passar 10 pra cá, 10 pra lá. Então ele vai ter 77, 87, 97 centímetros de zíper, tá? Por quê? Porque na hora de eu vestir, não precisa ficar dobrando a espuma pra enxergar aqui dentro e não precisa arriscar, rasgar a capa ou estragar o zíper. Beleza? Pé o alto. Tá aí. Tudo cortado as almofadas. De assento e de encosto. O encosto, basicamente, o corte é o mesmo do assento. A largura é pela estrutura. A altura é pela altura que a gente calculou mesmo. Parte de cima do encosto é arredondada. Parte de baixo, quadradinha. Assim como no assento, tá? Só não inverter, né? Parte da frente do assento é arredondada e a parte de cima do encosto é arredondada. Beleza? Daqui a pouco eu mostro ele. Agora, o próximo take vai ser depois que eu estiver costurado. Tem que colocar fibra nas almofadas de assento ainda. E as almofadas de encosto, já pedi, vai ser almofada de espuma maciça mesmo. Então vai fibra também. Beleza? Basicamente é isso. Aí depois eu volto com mais um take. É com a parte das costuras almofadas, tá? Vai para os pontos pretos, assim como nos braços aqui foi. Para os pontos pretos, para ficar bacaninha. A do cantinho lá, ele é moldado, toda moldada. Depois que a espuma chegar, eu tenho que moldar a capa, a parte de trás e da frente. São diferentes. A lateral também, a lateral de dentro ali, a meia aqui, também é diferente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto